Você me responde pra você ver se eu não dou um tapa pro seu bubuzinho seu. Quem é que bota comidinha na sua vasilhinha, hein? Hein, rapaz? E você ainda me responde? Não pode responder seu próprio pai nenhum, rapaz. Quer levantar pro bubuzinho? Vai lutar que já passou da hora de você dormir. Já tá papou, você já papou. Você não vai fazer bagunça. Não vai fazer bagunça dentro de casa. Não vai brincar mais. Já passou da hora de você dormir. Seu irmãozinho já tá lá deitadinho. Vão deitar que eu vou botar cobertinho. Vão botar cobertinho pra você deitar. Vão botar cobertinho pra você deitar. Deita que eu vou te ninar. Deita que eu vou te ninar. Dorme, neném. Que a cuca vai pegar. Papai foi na feira. Mamãe foi trabalhar. Dorme, neném. Que lindos olhos. Que lindos olhos tem você. Que ainda hoje. Que ainda hoje. Hoje eu reparei. Se eu reparasse. Se eu reparasse. Se há mais tempo. Eu não amava. Eu não amava quem amei. Ponto. Dorme. Bota a cobertinha. Não pode ficar retrucando seu pai. Já tá tarde. Já, entendeu? Pode dormir, tá, meu filho? Tome, neném. Tome, neném. Tome, neném. Tome, neném. Tome, neném. Tome, neném. Que a cuca vai pegar. Ponto. Não quer dormir ainda não? Tá na hora de dormir, meu filho. Vai descansar um pouquinho. Vai descansar. Vai descansar. Já tá tarde, já. Não me responde. Hum. Meu mozinho já tá dormindo. Já tá visserinho, né, meu filho? Ponto. Dorme. Tome, neném. Tome, neném.